Relacionamento abertos, né, ou semi-abertos, sei lá como chama, aquele caso, por exemplo... O Trisal? É, o Trisal, o famoso Trisal. Teve o caso famoso do Léo Lins e da Mineiro, né, não lembra? Que era aberto, mas só pra mulheres, não pra homens, né? Exatamente. Existe? Existe, eu acho engraçado que o Trisal, ele reproduz quase uma coisa muçulmana, né? Porque, assim, geralmente pode trazer mulher, mas a mulher não pode trazer o homem. Exato. Então, eu acho que, do jeito que está estruturado o tal do Trisal, eu acho que é uma evolução muito ruim do machismo. E que as mulheres, eu acho que não estão vendo, de fato. Então, você já viu algum? Porque, assim, aparece muita matéria de Trisal, um homem e duas mulheres. Não, então, a Aline veio aqui logo depois do que aconteceu e falou sobre isso, né? Que é o combinado era só mulher, mas porque ela gosta de mulher e ele não gosta de homem. Essa é a explicação, né? Você entendeu? Entendi a explicação, mas será que não vai ter duas mulheres que vão gostar de dois homens? Entendi. Ou então, põe Trisal, feito masculino. Mas, assim, eu acho que tem embutido aí um machismo e que, culturalmente, acho que as mulheres não estão percebendo. Se a mulher gosta de mulher, então fica com a mulher. É, é verdade. É, é coisa da nossa época. Lembra do Armação Ilimitada? Lembro! Era do dois caras. Cadu Moliterno, Andréia Beltrão. O Biasi, né? André de Biasi, Cadu Moliterno, Andréia Beltrão, que tá linda, né? Fazia um Trisal, né? Fazia um Trisal. Só que eram dois homens e uma mulher. Dois homens e uma mulher. E tinha o bacana que era o garoto lá. O menino também, que era filho de todos. É, exatamente. Olha só, isso, anos 80, né? E era super interessante, Armação Ilimitada, porque era agradável de ver. A gente não se sentia em nenhum momento... Não, era uma relação super de boa. Ofendido, né? Então, assim, ali era muito bem resolvido. Por isso que eu tô falando. Cadê o Trisal nesse sentido? Até hoje eu não vi. Até hoje eu não vi. Se tiver, gente, fala, né? Falem aí nos comentários, né? Leni, vê aí se alguém conhece Trisal, que seja dois homens e uma mulher. Exato. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.